Mas os grupos de família, de amigos, são sempre os mesmos Então por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala Nossa, conhece a pessoa, cria aquele laço muito rápido Como se conhecesse há muito tempo, realmente conhece há muito tempo Conhece há muito tempo, já faz parte da sua caminhada Então, o que mais? Ele diz aqui também que quanto menos desapegado da matéria O espírito está, mais afeição espiritual de alma para alma tem E o que vale, na verdade, o que a gente leva é essa afeição Essa que vai seguir com a gente durante toda a nossa evolução E a nossa caminhada de reencarnação a reencarnação Essa não morre, não destrói nunca É a nossa visão que a gente leva E as uniões que são apenas carnais Porque tem, existe, não é aquela união de alma A união que é apenas carnal Ela se estive com a causa, quer dizer Ela se estive, acabou aquela união, acabou tudo, na verdade Aqui já falei, eu falo antes, depois eu me atrapalho Os antireencarnacionistas, eles excluem a pré-existência da alma E o corpo, quer dizer, o corpo acaba e acaba chegando nada quando chega a morte Se não existe a alma, se não existia a vida, se não existia a outra vida Então, tudo que ele fez nessa vida, nessa existência Não serve nada para ele Ele não vai carregar nada disso Para onde? Se não tem outra vida Aprendeu, sofreu Fez tudo que ele tinha aqui, mas morreu aqui mesmo Ele não vai usar todo o aprendizado que ele teve numa existência em outra Porque vai nascer um outro, uma outra alma Então, são coisas que não fazem muito sentido Então, eles negam todo o progresso que aquele espírito teve Eles acreditam que existiu espírito Mas aquele progresso que ele teve Aprendizado todo que ele teve nessa vida Não vai ser usado Porque não tem uma outra vida para ele usar isso E, de acordo com a crença deles Ou eles vão para o céu ou vão para o inferno Morreu-se, dependendo da conduta que eles tiveram aqui Ou vão para o céu ou vão para o inferno E também não existe esse laço de família Porque uns vão para o céu, outros vão para o inferno E nunca mais eles vão se ter Porque um vai ficar no céu ou outro vai ficar no inferno Então, é isso Então, aqui ele fala também que resumindo as alternativas Sobre a reencarnação Sobre a pluralidade da existência É o nada para os materialistas Absorçando o todo universal Pela doutrina panteísta Aquele espírito morre e é absorvido pelo universo A conservação da individualidade conforme a sorte Que é o que professa o catolicismo A doutrina da igreja Porque existe o céu e o inferno Depende da tua sorte Depende quando você for ao céu ou ao inferno e pronto E a conservação da individualidade E o progresso infinito e constante Que é a doutrina espírita Então, isso significa assim Para a gente pensar Entender, procurar Ler a Bíblia, ler o Evangelho E tentar entender Eu quero entender Comentar, perguntar, pesquisar Para a gente saber A nossa evolução Como caminhamos aí Pela humanidade E o quanto ainda nós temos Para aprender Quantas reencarnações Quantas vidas E tudo o que a gente faz Tudo o que a gente aprende Não importa a idade Ah, sou velho para ver Ah, sou velho para estudar Não, não importa Tudo isso você vai carregar com você Vai para a outra vida Mais experiente Mais cheio de conhecimentos Com a malinha cheia aí De coisas boas Alguém tem alguma pergunta? Em relação ao nascimento na água A gente fala de uma teoria interessante Que é a geração É tudo o que fica dentro de uma bolsa líquida É, acho que não tem meses Ah, da bolsa do líquido amniótico, né? Além da composição É, da matéria Sim Sim Também é, assim Acho que ou a gente pensaria dessa forma Né? Da água E do espírito, né? Como Assim Da gestação realmente, né? Eu acho que a gente Hoje a gente pensa dessa forma Eles não pensavam Dessa forma ali atrás, né? Então Hoje acho que até Vale a gente levar isso para frente Porque eu acho que também é Faz parte, né? Desse ensinamento Eu acho que seria Bem pensado Nesse Questão de evolução A gente pode citar aqui Kardec Para fazer Um compartilho da evolução do homem Ele Dizia que ele não podia crer Que Deus Criaria os espíritos Em desigualdade Então Quando ele vira Um No mesmo tempo Que as pessoas nasceram Uma com mais aptidões Mais Condições de raciocínio De inteligência E outra com menos Né? Posso só crer que É Teria que vir Com experiências De vidas passadas Né? Acupulando Para que essa pessoa Realmente Pudesse ser mais Presente Mais apta A alguma coisa Que fizesse sentido, né? Porque É difícil a gente Pensar Que Deus faz uma pessoa Ruim Outra doente A outra sã Né? Uma rica A outra pobre Né? Então Não é Deus Né? É as nossas As nossas necessidades De evolução Né? Então se a gente Pensar Nisso Fica mais fácil De entender Porque como a gente Pode estar dizendo Que existe um Deus justo Que é o nosso pai E faz toda essa discriminação Não é? Não faz sentido Não é? É isso que eu falo A gente Tem que saber Ler Entender Ouvidos De ouvir Né? O que Jesus disse Porque Fica difícil De entender Esse Deus Cheio de Problemas Não é? Então se a gente Crer Nessa Nessa evolução Mesmo Da Alma Do espírito Né? Na reencarnação A gente sabe Que A gente Fica nesse período Intervidas Né? Quando Desencarna Fica lá No plano espiritual No período Intervidas Que você Fica estudando Né? Você fica Revisando Quais são As suas necessidades Quais necessidades Você Como espírito Precisa Para evoluir Né? Aí você faz Todo um planejamento Dessa evolução Ah Eu preciso Passar Por isso Por aquilo Preciso Ter esse conhecimento Preciso Ter esse conhecimento E tal Que vai Me levar Onde eu quero Chegar Não é? Aí você Reúne ali Faz toda aquela Armação De família Quem vai ser meu pai Vou saber qual O meu pai Que vai ficar melhor Para me encaixar Minha mãe Né? Que eu vou ter De alguém Para me apoiar Qual é o espírito Que vai Me ajudar Nessa missão E tal Então Fez lá Fez tudo isso Aí no meio Do caminho Né? Você chega aqui E você tem o livro Você esqueceu Tudo que está lá Não é? Muito assim Raramente A gente lembra Alguma coisa Tem uma noção Forte Do que está acontecendo E tal Mas Chega aqui A gente está Tem toda Assim Recebe toda a carga Do plano material Né? Das cobranças materiais Então você tem Que se adequar Ao plano Que você está E receber Toda essa carga Né? Então muitas vezes A gente Sai fora desse caminho Né? O propósito inicial Né? Então muitas vezes Quando a gente volta Para esse período Intervidas Já reencarnado Aí a gente deve A reencarnação Cresceu muito pouco Né? A gente passou A ser existência E aprendeu muito pouco Fez muito pouco Do que a gente Tinha se proposto Né? E Mas é assim Por isso Que a gente caminha Assim lentamente Né? E vamos indo Né? Um dia a gente Vai conseguir chegar Numa consciência Mais ampliada Né? Das nossas necessidades Como espírito Mais alguma coisa? Alguém quer falar Alguma coisa? Perguntar? O tema, né? Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nasceu de novo Se a gente pensar Como foi formado O nosso planeta Né? Como que a Terra Naquele boom Maravilhoso Que se escala Amor E a gente pensar No nascimento De uma criança Num parto Né? Dá pra gente entender A grandiosidade Da obra divina Né? E realmente A água Né? Que a criança Vive dentro da água Aquele tempo todo E a matéria Tá lá Precisando Daquela água Pra de repente Mudar, né? O sistema respiratório E tudo mais Sair da água Pra ir pro ar, né? Então são processos Assim tão fantásticos Que a gente Ela se interigia E não consegue Assimilar A grandiosidade divina E com relação Ao sopro Que ela falou Que também É uma coisa Muito importante O cego, né? Da missão Do cego Que Jesus falou Que ele Nem os pais Nem ele Tinha um recado E citou O caso dele Ter vindo Como missionário Nós sabemos Que muitas pessoas Vêm no nosso planeta Como missionárias Não vou entrar Em nenhum detalhe De notícias Que a gente Sempre tá Carregado delas Nos ouvidos Mas Quantas crianças Vêm como missionárias Pra ver se aqueles pais Desenvolvem o amor Que deviam E sucumbem, né? Não conseguem chegar lá Então existem espíritos Missionários Mas Na maioria dos casos Tudo é resgate Quando nós passamos Por uma dificuldade Quando a gente Vem com um problema Com uma carência Com alguma coisa É o nosso espírito Que pediu aquilo Porque precisa crescer Naquele setor Precisa se aprimorar E pede Essas dificuldades Porque a vida É uma grande oportunidade Para o espírito evoluir E a gente precisa muito disso E nós temos que prestar atenção Do que é que nós estamos fazendo aqui Como é que nós estamos usando O nosso tempo, né? E com relação à missão A maior missão Foi a do Cristo, né? Que veio aqui por amor O espírito de uma luz Indefinível E se submeteu A todo aquele processo, né? Material de nascer Para nos conduzir, né? Ele está o nosso rebanho E prometeu que ficaria entre nós Até que a última ovelha Fosse recolhida Então essa é uma semana muito especial A gente delebra muito O calvário, né? O sofrimento do Cristo Então a gente vai fazer Uma vibração hoje muito especial Para agradecer a ele, né? A oportunidade